O que o seu pet pode ou não pode comer? O seu pet pode ou não pode comer uvinha? Não, não pode! Porque a uva pode intoxicar seu pet! E os sintomas da intoxicação seriam a redução do apetite, fraqueza, vômito, flacidez do abdômen, desidratação... Então se por acaso ele comer uma uva sem querer, leve ele ao veterinário! E aí, o que você quer saber se seu pet pode ou não pode comer?